No interior, nós falamos lá entre outras coisas, lá no finalzinho da aula a gente terminou falando de fator de serviço. Só relembrando aqui os melhores momentos daquela aula, o fator de serviço o que ele indica? Ele indica qual o percentual que o motor pode trabalhar em condição de sobrecarga constante. Não é ali um pico, uma variação de carga ali não, constante. Por um longo período, sem que a sua vida útil seja prejudicada. Porque qual que é o problema de trabalhar em sobrecarga? Qual que é o problema? Aluno. O aluno, se o aluno for sobrecarregado com matérias, o que acontece com o aluno? Digiste. Fica feliz, não é isso? Eu quero mais, eu quero mais. Olha, normalmente, sobrecarga lá no aluno vai causar estresse. O menino vai deixar de ver a namorada e vai sofrer, não é isso? Vai causar lá um desconforto. No caso do motor, quando você coloca o motor numa condição de sobrecarga, né? Você coloca ele numa condição em que ele exerce um esforço maior do que aquele para o qual ele foi projetado. De cara, de cara, você gera, né? Além do esforço físico em si, né? Das partes mefrentes. Você gera superaquecimento, né? Você gera superaquecimento, aumenta a corrente, né? Que circula por ele, você gera superaquecimento. Superaquecimento vai ter aí uma série de consequências, né? Na parte mecânica, o que eu poderia causar com superaquecimento? Pegando o gancho aí de escala jurídica, da mecânica. Superaquecimento. O que eu poderia ter de problema mecânico com superaquecimento? Conhecimentos gerais. Oi? Dilatação de material. Imagina que você tem uma parte que é ajustada, né? Uma parte que trabalha deslizando dentro da outra. E aí você tem que calcular as dimensões aí para manter as folgas necessárias, né? E aí você tem uma dilatação aí do material por excesso de temperatura. Você pode aumentar demais o atrito, chegar até uma situação de travamento. Você pode empenar alguma peça. O que mais? Tem uma alteração do... Do ponto de vista mecânico ainda. Você pode causar uma alteração na substância do material. Num caso extremo de elevação de temperatura, né? Bom, lá também, né? Se você tem partes móveis, né? É sempre legal você diminuir o atrito entre as partes móveis, né? Como é que você consegue a diminuição de atrito em partes móveis? Lubrificação. Lubrificação. Se eu tiver um superaquecimento, por exemplo, vamos supor que você está usando graxa, né? Uma determinada graxa que tem lá suas condições de trabalho, que incluem temperatura, né? Se você supera a temperatura de trabalho daquele lubrificante, ele vai ter a sua composição alterada, ele vai perder a viscosidade, ele vai escorrer, né? E aí você tem um prejuízo para a lubrificação também. Bom, e de ordem dos componentes elétricos, que tipo de problema que eu posso ter com o superaquecimento? Enrolamento. O que acontece com o enrolamento? O enrolamento, eu tenho lá um fio de cobre, né? Normalmente é cobre, né? Estanhar, desculpa, envernizado, né? Aquele verniz é o isolante, né? Então, que também tem lá as suas limitações, né? De temperatura, de reação com outros agentes, de umidade, enfim. A temperatura, então, pode causar um prejuízo, né? Pode causar uma alteração no isolamento. E aí, se você perdeu o isolamento, papar o motor, né? Muito bem, muito bem. Então, o fator de serviço, ele fala para você, olha, esse motor aqui, ele pode trabalhar em condição de sobrecarga de até tanto por cento, sem prejuízo algum, né? Sem perder lubrificação, sem comprometer a integridade do enrolamento, tudo bem? Como é que era dado o fator de serviço? É muito simples. É só você dividir a potência máxima, né? Que é a condição de sobrecarga, pela potência nominal. Isso vai te dar um fator de serviço, né? Se o motor, né? Se você tiver um motor em que ele não aguenta trabalhar em sobrecarga, ele é um motor comum, ele não suporta trabalhar em sobrecarga. Ou seja, a potência máxima em que ele pode trabalhar é a potência nominal mesmo. Nesse caso, se eu tiver a mesma potência dividida por ela, o valor do fator de serviço seria 1,001. Só é 1. Então, um motor que tenha o fator de serviço igual a 1, o que quer dizer? Quer dizer que ele não pode trabalhar em condição de sobrecarga permanente. Ele não está preparado para isso. Tudo bem? Se eu tiver um motor em que o fator de serviço for de 1,15, como é o caso daquele motor que nós temos lá no laboratório, o que é 1,15, né? Se você pegar essa parte aqui decimal, passando para a parte 0,15, né? Ou 15 centésimos não é igual a 15 sobre 100, isso aqui é igual a 15%, ou seja, um motor com um fator de serviço de 1,15, o que está indicando isso aqui? Ele pode trabalhar em condição de sobrecarga constante, né? De uma sobrecarga de até 15% do seu valor nominal, da sua potência nominal. Tudo bem? Isso aqui então foi assunto da nossa última aula. Inclusive esse critério aqui, ele entra lá em circuitos 3, quando a gente vai fazer o cálculo das potências, o cálculo da correntinha, essas coisas todas. Você precisa saber, né? Porque se o seu motor tiver um fator de serviço acima de 1, indica que ele pode trabalhar em uma potência mais alta que a nominal. Então quando você vai dimensionar as coisas, você tem que considerar essa potência mais alta, né? Tudo bem? E aí é que entra o fator de serviço lá nos nossos cálculos. Muito bem. Continuando aqui sobre motores. Motores elétricos devem ser acompanhados de dispositivos de proteção para evitar falhas de operação e também devemos evitar o que? A diminuição da sua vida útil. Claro, tudo tem lá uma vida útil, né? Quando ele é projetado, é considerado, é item de projeto, né? Quanto tempo que o motor tem que durar, né? Já parou para pensar nisso? Depende, né, professor? Se for o motor, sei lá, de uma batedeira lá, eu acho que a duração é uma. Se for o motor que vai estar, sei lá, de uma bomba d'água, que vai estar num tanque, que está na altura de sei lá quantos metros, em que o acesso é difícil, né? Em que eu não quero estar indo lá, muitas vezes, fazer manutenção, então, né? A durabilidade tem que ser outra, né? Não é? Você já pensou isso na área militar, né? Quando você pensa em dispositivos de uso militar, a confiabilidade que tem que ter, né? Hospitalar, né? A gente, quando fala motor elétrico, só me vê na cabeça equipamento industrial de fábrica, mas tem várias aplicações, né? Aviação, né? Oi? Aviação. Aviação, muito melhor. Aviação é dramático, né? A aviação é uma parte muito bonita, né? O professor Zorro, ele fala muito disso e é verdade. O que, por conta da criticidade que se tem lá no campo da aviação, um monte de técnicas, tanto no campo da mecânica, da elétrica, enfim, né? São aprimorados, são bastante desenvolvidos lá, né? Realmente é uma área onde a engenharia tem que ser realmente de bom. Bom, então, pensando em proteções, né? Para o motor elétrico, né? Essas proteções, elas visam evitar o quê, né? Olha lá, listei algumas aqui, ó. Sobretensão, né? Então, se eu tenho lá um motor cuja tensão nominal, como é o motor lá da gente lá embaixo, é de 220 ou 380, né? Conforme o fechamento que você faz dele lá, se ele estiver fechado lá para trabalhar com 220 volts, né? Se for aplicado sobre ele uma tensão maior do que essa, né? Você vai estar atacando, né? O isolamento, o isolamento, ele é feito para suportar um determinado valor de tensão. E isso já prevendo as situações disso, para aquecimento, né? Aplicações, situações críticas lá, né? Então, eu tenho que ter uma proteção que impeça que chegue ao motor um valor de tensão maior do que aquele qual o pólio foi projetado. Isso não é... Isso não é só para o motor, né? De um modo geral, né? Dispositivos eletrônicos de baixa potência, né? Normalmente, principalmente esses mais modernos, eles trabalham dentro de faixas de tensão, né? Por exemplo, um carregador, né? De celular, se você for olhar lá a especificação de alimentação dele, é de 90 a 240 volts. É uma faixa bastante, né? Qualquer valor aí dentro, ele se resolve, né? Mas isso não se aplica, né? A motores e a outros dispositivos, né? Então, você tem que garantir, né? Uma regulação da tensão. Subtensão, ou seja, uma tensão mais baixa, né? Ah, num primeiro momento pode parecer que não, só não vai, né? Ele só não vai gerar a mesma potência. Mas olha só que perigo que é, né? Se você lembrar que o motor está realizando um esforço, né? Ele está sendo submetido a um trabalho lá, a realizar um trabalho. Se você aplica uma tensão mais baixa, ele vai produzir uma potência elétrica mais baixa e, consequentemente, uma potência mecânica mais baixa também. Aí não atende, né? Ao torta, ao conjugado que era necessário para o equipamento. Ele não aguenta, ele começa a girar mais devagar, né? Aí o escorregamento começa a aumentar, aumenta a corrente, né? E aí você acaba tendo, né? Você acaba tendo superaquecimento, né? Dos seus enrolamentos, do motor lá, do motor geral. Então, condições de subtenções, eles também, né? Tem que ser, tem que haver proteção para isso aí. Desbalanceamento. Bom, o desbalanceamento, né? Estou pensando aqui no motor trifásico, né? Você tem lá, você tem lá as três fases lá, né? Em que as características envolvidas aqui, né? Cada uma delas, né? Ela tem uma amplitude. Isso daqui é o valor de tensão, né? Tensão. E entre elas, né? O afastamento entre elas, Já que a volta toda é de 360, dividido por 3, 360 por 3, dá 120, não é isso? Então, a defasagem entre as formas de onda aqui, devem ser de 120 graus. Tá? Então, espera-se que a defasagem entre todas elas seja de 120 graus e que o valor, né? Da amplitude dela seja igual, né? Se eu tiver uma em que o amplitude dela, o valor da tensão é maior que das outras, eu tenho uma condição de desbalanceamento, né? Isso causa, né? Isso causa um mau funcionamento daquele, né? O funcionamento do motor. Se você tiver, né? Um desbalanceamento de tensão aqui, ó. Uma diferença aqui na amplitude, aqui, né? Das formas de onda aqui. De uma ordem de 5%, o resultado final disso aí lá, olha, chega a ser de 25% de sobrecarga. Então, uma pequena variação aqui, né? Entre as fases, uma pequena variação do valor da tensão causa uma sobrecarga muito grande. Tá? Você tem que ter controle disso daí também. Você tem que ter dispositivos que evitem isso. Essas fases, esse financiamento, poderia ser sobrecarga na fase ou poderia vir aí na rede a dois equipamentos? Olha, pessoal, tanto faz. Pode ser uma coisa ou pode ser outra, né? Se eu já recebo, né? Se já estou recebendo da concessionária isso aí sambado, do jeito que vem, entra, né? É, mãe? Se você não tiver um equipamento para corrigir isso aí, do jeito que vem, vai bater lá no seu equipamento. Agora, eu posso ter, né? Eu posso estar recebendo corretamente da concessionária e dentro da minha instalação eu posso ter, se você não tiver um equipamento, eu posso ter alguma coisa que cause, né? Uma diferença de tensão entre as fases aqui. Ah, foi... Hoje é quarto. Hoje é terceiro. Foi ontem. Foi ontem. Foi na sexta. Fiquei assim, não. Foi sexta que eu derrubou, foi sexta que eu te mandei a foto pra dar a bomba lá. Ah, derrubou. Foi. A rede está certa da fábrica, a rede. Só que depois o inversor cai, eu acho, com até oito por cento. Agora ele fica lá em cima da bomba. A gente joga inversor pra mim. Só que aí a gente já mandou pra empresa tomar na lei e... Aí ele sabe do que eles estão falando. Eu estou ponhando aqui. Você trabalha na empresa e trabalha em renda. Eu trabalho na empresa e não dá bom pra desarmar. Ah, já entendi. Aí ele te paga uma comissão com as bombas que você estraga lá. É isso. Para ele, não dá para a propina. Não dá para o pior. Ah, já veio o lixo. Aqueles caras que mandaram rebobinar umas quintas, às vezes, mandar umas trezentas. Pô, troca isso. As bombas que eles mandaram lá. Você é de gosto. Então você teve um problema de balanceamento de tensão lá e danificou o motor. É um motor grande. Não chegou a danificar. Não chegou a danificar. Pensa aqui o que é, professor. Isso daí é mal para desimilização. Porque se está indo depois do inversor, são os parâmetros deles que estão errados. O inversor que já está tentando falar também. Você tem que ver tudo isso. Porque se o inversor já fez, o inversor... O inversor estava mais para lá do que para cá. É que tem um banho de aula. O inversor é invertido. É que tem um banho de aula com o isopropilo. É mesmo? Isso aí é tipo o quê? É tipo um passe? Você joga a aula com o isopropilo? Você joga o cara da... O instrumentista que sabe desse negócio. Ah, parece. Bom, lá o... Pessoal, parece que vocês vão ver o inversor de frequência. Ele é um... Claro, ele tem uma camada de potência que vai atuar ali, que vai controlar realmente as tensões, as correntes ali. Mas ele tem em cima, o que tem comandante do isopropilo, é um computador. Então, talvez o que ele está dizendo é que há um mau funcionamento nessa parte de processamento. Porque na parte em que você tem lá os dispositivos de potência, lavar com óculos, o isopropilo, não deve fazer milagre nenhum. Ou talvez seja um problema de ordem de processamento mesmo. A parte eletrônica, a parte lógica. Muito bem. Pessoal, seguindo aqui, falta de fase. De novo, pensando em motores trifásicos. Se faltar uma das fases, a corrente nas outras duas fases que estão conectadas, ela dispara. Chega a dobrar lá. Então, de modo algum, o motor deve trabalhar com a falta de uma fase. Devem ter dispositivo também atuando. O inversor de frequência faz isso. Se faltar uma fase, ele está em trifásica em cima, e em monobásico, o próprio inversor queria terceira fase embaixo. É assim, pessoal. O inversor de frequência, ele é um dispositivo que, além de variar a frequência para variar a velocidade, que é a função básica dele, ele faz um monte de coisa. ele tem processamento. Então, os meninos aqui estão falando de algumas coisas. Então, a parâmetro, configuração, não sei o que lá. Então, você consegue programá-lo para tomar ações em determinadas condições. Ele detecta a falha, ele corrige algumas coisas, ele para, ele consegue enviar um código de erro, uma sinalização. ele já é um dispositivo bastante sofisticado. Vocês têm acionamento, comandos eletro-acionamento. Comandos eletro. Comandos, né? Então, vocês veem dispositivos discretos. São PD, são contadores. Não há ali a lógica, a lógica que você constrói da mesma forma que você faz em eletrônica digital 1. A lógica é fixa. A programação se dá na construção da coisa. tanto que se você dimensiona, se você cria lá um circuito de comando para fazer uma determinada tarefa. Ah, não, agora eu preciso mudar. Eu preciso que ele faça outra coisa. Como é que você reprograma ele? Você tem que construir ele de novo, né? Então, tem dispositivos aí que rodam um programa nele, rodam um software nele, né? Seja ele microcontrolado ou microprocessado, tem um programa, tem alguma coisa, é uma programação. você só vai lá e altera essa programação, né? Mas aí já é um equipamento mais complexo. O Soft Starter, ele é um dispositivo que vocês verão também, nesse mês que vem, ele já faz algumas coisas legais também. Mas o inversor de frequência lá, ele... O inversor de frequência mexe até com a pressão de bomba. Ele é... Ele é... Tem vários modelos, né? Mas ele é... Mas ele é... Acheinade é deixado de mexer, mas é um dos melhores. Ah, é? Boa! Aqui na escola tem da WEG. Então, eu mexo bastante da WEG. Mas esse tempo a gente pergunta a Cheinade lá, fica um dia inteiro com a parametrizada, deu trabalho, mas é top. É? O tanto de aparência, você olha assim, ele é muito lindo pra caramba. Bem construído. E a parametrização é difícil, mas... Tem compensação. É difícil ou é que vocês estavam acostumados com a... Tem muito difícil, né? É, não, a gente está acostumado com a WEG, porque a... É... Aí tem que estudar de novo. É A e A. Lá não, se é A, é... É constante. É, é diferente, né? Bom, então, e aqui, e a parte de acionamentos, pessoal, eu estou falando aqui sobre isso, vocês tem, vocês viram algum dispositivo, por exemplo, vocês lá na parte de acionamento, vocês viram lá um RED, falta de fase, chegaram nesse ponto ainda, não? Ele não... Espírito de fase. Já cheguei. Espírito de fase, se fala. Aqui na... Não, não. Aqui não, né? Nada, não. Nada, nada. Termo, magnético, piro magnético, legal. Vamos mais aqui, ó. Situação de sobrecorrente, né? Então, o motor, ele é... Ele tem lá uma corrente de trabalho nominal, né? E por algum motivo, né? Essa corrente está maior, né? Do que a... A determinada, né? Você deve... Você pode ter um dispositivo de controle para atuar aqui, hein? Pessoal, isso aqui a gente está falando, né? Você pode, né? Você pode, esses dispositivos podem ser conectados ao motor. Mas é claro que o motor, ele pode ter, internamente, proteções também. E é bastante comum, até, né? É bastante comum o próprio fabricante do motor já colocar proteções lá dentro, né? As mais comuns, são relays e fusíveis para proteção térmico, né? De aumento de temperatura, né? Tem alguns, né? Tem relays que eles têm um mecanismo de rearme, conforme baixa a temperatura, né? Superaqueceu, ele abre, o motor não funciona, é claro, né? Mas esfriou ele, a arma de nome, volta a funcionar. Tem alguns que você tem que ir lá e rearmar ele, né? Tem outros, né? Fusível mesmo, né? Fusível, é... Você tem fusível que age pela elevação de corrente e você tem fusível que abre pela elevação de... Tem de tensão também, mas os que são usados aqui são por aumento de temperatura, né? Por aumento de temperatura. Esse tipo de fusível aqui tem para todo lado. Tem em motor, tem esses projetores, né? Tem a lâmpada que superaquece lá. Em ferro de passar roupa tem. Tem esse tipo de fusível aí para todo lado, né? Então, você vai ver a especificação. Claro, tem uma corrente nominal que pode circular para o dele, mas aquele valor de corrente não é a ideia de que ele vai abrir naquele valor, né? Mas ele tem lá uma temperatura. Aí a temperatura, sim. Naquela temperatura nominal dele, espera-se que ele vá abrir. E aí, né? E até existem fusíveis que... Eles falam que como fusível é... Como fusível de reais, mas na verdade é um relezinho térmico, né? Os fusíveis, fusíveis mesmo abriu. Tá bom, papai, tem que trocar. Tá bom, papai. 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 Tá bom, papai.